Olá galera, aqui é o WhiteFox Começava a voltar a gravar os meus vídeos para o YouTube Ganhar muito dinheiro, ser famoso e cortar a placa, nada Opa Eu até olhei aqui Ser parceiro deles, mas aparentemente Eu não estou capacitado para ganhar dinheiro deles ainda Que eu preciso de mais inscritos ou visualizações Que eu não tenho Bem, eu acho que esse áudio vai estar meio ruim Porque eu não tenho microfone ainda Eu tenho uma boa câmera, mas o áudio ainda é meio usado Bem Meu computador também é meio usado Ele é movido a carvão ainda, mas funciona Acredito eu que vai dar para fazer alguns vídeos com isso Bem Eu andei meio sumido por aí um tempo Sou muito requisitado nas baladas, nas festas Na... como que é? No camarote Sou requisitado por todas as baladas Não brincando não, eu estava na favela Eu estava pobre Estou fazendo faculdade de educação física Quem sabe eu possa dar umas dietas de frango e batatados para vocês Ainda tem gente soltando fogos É 1h36 da manhã Dia 1º de janeiro de 2016 YEEE Feliz Ano Novo Tá, mande eu para aí Bem, eu estava mexendo um pouco aqui com o meu médico Tá uma bagunça aqui Eu estou na clínica da minha mãe Não liguem Estou sem internet em casa Por muito tempo Porque A prestadora de serviço não quer me dar internet Eles são sacanas Minha caneca Bem, é isso aí galera Queria dizer que Vou tentar voltar a ser mais presente Na vida de vocês Para a sua alegria Bem, feliz ano novo Boa noite para vocês Até mais